Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. E um sítio em São Miguel das Missões foi reconhecido pelo IFAM, pelo Instituto do Patrimônio Histórico Cultural, como Patrimônio Cultural do Brasil. No Cidadania de hoje nós vamos falar sobre a Tava, que é um lugar de referência para o povo guaranê. Quem vai nos explicar tudo é a historiadora do IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, a Beatriz Muniz Freire, e o arquiteto e superintendente do IFAM, Eduardo Rã. Bom, a gente enfatiza aqui no começo do programa que você pode participar, vai lá, curte a nossa página, acompanhe a programação, acompanhe os assuntos que são apresentados aqui no Cidadania no Facebook. Facebook.com.br Cidadania TV. Ela tem informações sobre o programa, ela tem informações sobre os assuntos que são passados, que a gente debate aqui, às vezes endereços, informações maiores, mais informações que vocês queiram ter. E você pode também participar enviando sua pergunta pelo 3230 1530. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Obrigado. Aqui é o programa, obrigada por aceitarem o seu convite e levar esse assunto, que é tão importante, porque a gente sempre fala das missões com um carinho tão grande. As missões são um patrimônio da humanidade. E o que que agora, o que que muda esse título, esse título agora, que foi concedido também pelo IFAN, o que que vem agregar a esse, que já é um patrimônio da humanidade? Na verdade, o tema missões, ele vem sendo trabalhado pelo IFAN desde 1938, quando se deu o tombamento do sítio histórico de São Miguel. Nossa, bate o tempo, né? E esse trabalho vem sendo incrementado com o passar dos anos. Em 1983 se deu, então, a declaração de São Miguel como patrimônio da humanidade. E agora, o registro do sítio, a inscrição do sítio de São Miguel no Livro dos Lugares, vem justamente incrementar esse trabalho e trazer uma nova proposta de visão e de intervenção de ação do IFAN sobre esse sítio. É o reconhecimento de sentidos que são atribuídos pelo povo guarani aos remanescentes missioneiros. Eles têm uma outra visão sobre o que significam aqueles passos, o que significam as ruínas. E o registro com o patrimônio cultural e material vem justamente reconhecer esses sentidos atribuídos pelos guarani ao sítio de São Miguel Arcanjo, que eles chamam de tava. Pois é. O que é a tava? Explica um pouquinho para nós essa visão, assim, mais do povo guarani que vive ali. O que é a tava? Tava é uma expressão, primeiro, uma palavra que junta duas outras palavras, né? Uma junção de duas palavras. Uma é ita, que é pedra, e avá, que é gente. Então, ela expressa a ideia de ação humana sobre as pedras, construção de pedras, né? E as tábuas são marcos que foram deixados pelos antigos, na visão guarani, são marcos que foram deixados pelos antigos, que conseguiram se divinizar e que hoje se mortalizaram, vivem na morada de Anderu, que é uma divindade, e que deixaram na sua trajetória, na sua caminhada, marcos de pedra para que os guarani contemporâneos possam também seguir esse caminho, que é o desejo de todo guarani, um dia viver na morada de Anderu. Exato. Que essa, a expressão Evimarãeí se traduz comumente como terra sem malhos, né? Isso, então isso também vem ao encontro de um pensamento, até de uma filosofia dos guaranis, que é esse encontro na terra sem malhos, que seria nesse local, seria mais ou menos isso? Não, não, ninguém diz exatamente onde é Evimarãeí, né? Se você perguntar a dez pessoas, vão te dar definições diferentes, né? Sabe-se assim, em toda sociocosmologia guarani se diz que ela fica depois do oceano, é uma morada celeste, mas o mais importante é que ela é a morada daqueles que são imperecíveis, aqueles que alcançaram a mortalidade, né? E alcançaram em vida, que é diferentemente da nossa tradição, que diz que a gente alcança o paraíso depois que morre, dependendo da vida que nós levamos na terra, né? Na tradição guarani, se alcança Evimarãeí em vida, com o corpo e com a alma. Para isso, a pessoa tem que ter todo um comportamento, ela tem que comer as comidas certas, ela tem que viver como o verdadeiro guarani, ela tem que viver o bem viver guarani, né? E ela tem que seguir, fazer caminhada, seguir os passos dessas pessoas que se divinizaram, que eles chamam de Anderu Miri, né? Agora, São Miguel também, não só ela é um testemunho com as ruínas, ela não só é um testemunho de que os Anderu Miri passaram por ali, porque eles narram na sua cosmologia que aqueles que construíram São Miguel Arcanjo conseguiram atingir essa terra sagrada, né? Mas ela também é um lugar muito importante para o presente, porque várias atividades são desenvolvidas ali que são importantes para o povo guarani hoje, como a venda do artesanato, reuniões, apresentações do coral, né? E também é um lugar importante, como eles dizem, para ensinar aos jovens sobre a trajetória guarani, sobre a trajetória do povo guarani, ensinar sobre esses que se divinizaram e alcançaram em Vimarãeí, mostrar como isso é possível, né? Para eles, as ruínas são um testemunho de que isso é possível. E não só ensinar aos jovens guarani, mas também aos juruá. Sim, os brancos, os não indígenas. Nós, os não indígenas. Pois é, a gente falou muito da arquitetura, a gente se fala muito da arquitetura, e até já tem livro sobre a vida em comunidade e a arquitetura ali dos povos, das missões. Com esse título agora, se vai além dessa questão material? Sim, sim. E para o IFAN, o que isso representa em termos administrativos agora? Eles vão receber outras... Estamos até vendo a imagem das missões lá, das ruínas que se tem, que é uma imagem do mundo, né? Bem representativa, é uma imagem internacional, realmente. Não, com certeza a ação do IFAN, a partir do registro, ela vai sofrer algumas alterações, né? No sentido do direcionamento das ações que são desenvolvidas lá. Muitas das ações que serão desenvolvidas aqui em diante, que já vêm, na verdade, sendo desenvolvidas durante esses 10 anos em que esse processo do registro vem sendo implementado, né? Essa documentação vai sendo levantada. Ela vai girar também ao redor da qualificação dos espaços e das condições de vida dos próprios Guarani que habitam e que ocupam aquele espaço, já desde a década de 90, né? Que quando eles chegaram, em 1934, se eu não me engano, né? Que eles chegaram em São Miguel. Já faz muitos anos que eles estão lá, né? E participando ativamente dessa vida, desse convívio no sítio. Quantas pessoas, quantos têm? É porque é um revezamento. Porque tem a aldeia Coenju, né? Que é a aldeia Vorecer, que fica mais ou menos a 30 quilômetros. E essa comunidade da Coenju que se reveza, não é que eles moram no sítio, eles permanecem alternadamente, né? Dormindo na casa de passagem para vender o artesanato, porque é complicado ir e vir no mesmo dia, né? Então, eles vêm em famílias, vêm do artesanato, pousam na casa de passagem e retornam, né? E aí, depois, vem outro grupo, faz o mesmo processo, né? Então, eles estão sempre ali, estão diariamente ali, convivendo com os visitantes. Agora, eu diria assim, como o Eduardo pontuou, tem uma série de ações que fazem parte, porque o registro, ele é associado ao registro, ao reconhecimento como bem imaterial, vem um plano de salvaguarda, que nada mais é do que uma série de ações visando a continuidade do bem cultural que foi reconhecido, né? Então, no caso da salvaguarda guarani, já tem várias, da TAVA guarani, tem várias ações já apontadas, né? Mas eu diria, assim, que uma coisa muito importante, que você perguntou, qual é a importância disso para o IPHAN, é o IPHAN passar a adotar a perspectiva guarani na forma como ele fala da experiência histórica missioneira, né? Porque nós mesmos estamos com o discurso desatualizado em relação ao que se sabe hoje que foram as missões, né? A gente ainda está com aquele... Ainda tem um museu de 84, com o discurso que fala das missões muito como uma realização dos jesuítas, como se os guarani tivessem tido um papel apenas secundário. Hoje, a historiografia, antropologia e etnohistória mostram que eles foram sempre protagonistas do processo missioneiro, eles permaneceram na região depois que se termina o sistema missioneiro, eles ficam ali um pouco invisibilizados, mas sempre transitando, porque aquela região faz parte do território tradicional guarani, né? E esse território tradicional, eles mantêm pelo trânsito, pela fixação de aldeias, mas principalmente pelo trânsito em todo o território, um território que abrange terras que estão do Paraguai, Argentina e Brasil até o Espírito Santo, né? E é muito importante para eles, é muito interessante como a Tava tem uma relação direta com essa territorialidade guarani, né? É importante para eles fazerem essa caminhada, manter esse território, e é impressionante como eles conseguem fazer isso depois do processo de conquista, com as cidades construídas em cima, com estradas construídas, com a presença dos não indígenas, eles têm uma noção do que é o seu território, eles conseguem manter esse território como uma rede étnica viva, né? Isso é só para entender um pouquinho também, assim, a gente teve, esse registro foi concedido agora, foi no começo de dezembro, aqui no Rio Grande do Sul, ou no sul do Brasil, foi aqui a Tava, mas existem outros registros em outras fontes, Fala um pouquinho para nós desses outros registros. Outros registros de Tava, você quer dizer? Não, 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 de outros registros imateriais que foram a... Sim, o Nordeste... É, o Programa Nacional de Patrimônio Material, ele prevê o reconhecimento dos bens imateriais a partir de quatro categorias, né? A categoria Saberes, Celebrações, Formas de Expressão e Lugares. Então, nessas quatro categorias, quem quiser ver detalhadamente o que já foi reconhecido, basta entrar no portal do IFAM, que é www.ifam.gov.br, clicar em Patrimônio Cultural, Patrimônio Imaterial, Bens Registrados. Nós estamos com mais de 30 bens registrados nessas quatro categorias. Do Patrimônio Imaterial. Do Patrimônio Imaterial. Então, você tem festas, o Sírio de Nazaré, Divino Espírito Santo de Paraty, a capoeira que foi registrada, tanto como um saber, o ofício dos mestres da capoeira, como foi registrada como uma forma de expressão, a roda da capoeira. A capoeira agora também é patrimônio da humanidade. As paneleiras de Goiabeiras. As paneleiras, o ofício das paneleiras de Goiabeiras, o ofício das baianas do Acarajé, o fandango do Sudeste, o jongo, enfim, o fandango paranaense, aliás, o jongo, enfim, e nós estamos com o registro da tábua, nós estamos no sexto bem cultural indígena registrado, reconhecido por essa política. E desse bem indígena, esse que fica nessas terras do sul do país. As outras são sempre para o norte, porque é onde... São em vários lugares. Tem a Cachoeira do Eraoete, que fica no Amazonas, que é um espaço, uma cachoeira, uma corredeira, na verdade, que é um lugar sagrado para vários povos, 22 povos, se não me engano, que vivem na região do rio Alpés. Eles dizem que a humanidade surgiu naquela corredeira. Então, é um lugar sagrado, tem toda a narrativa, uma série de narrativas a respeito. Foi o primeiro registro de bem, não foi o segundo registro de bem indígenas. A pintura corporal do Zuaianpi, do Amapá. O modo de fazer boneca carajá, dos índios carajá de Goiás. O sistema tradicional do plantio da mandioca no Amazonas. Nossa, muito legal. Envolve 22 povos. A festa do Iaúcuá, que é um ritual dos índios Ináuê e Ináuê, do Mato Grosso. E agora Tava. Que é o último. Que é o sexto bem indígena. O mais recente, digamos assim. A razão pela qual o IPHAN vai estabelecer um termo de compromisso com a FUNAI. Porque a salvaguarda, ela em geral envolve vários bens, várias entidades, várias instituições públicas, porque as ações que são necessárias para a preservação dos bens culturais reconhecidos, muitas vezes elas extrapolam as atribuições do próprio IPHAN. Então, é preciso fazer uma articulação com outras instituições, com órgãos. E outras instituições seriam gestores locais também. Prefeitura, Municipal, Prefeitura Municipal, a FUNAI, no caso dos bens indígenas, às vezes a FUNAS, enfim, os órgãos que trabalham com os Guarani, que são diversos. Isso varia muito dependendo do bem que é registrado. Exato. Deixa eu pedir licença para vocês um pouquinho? Já vamos continuar o assunto. Agora é a hora do nosso intervalo. Vamos ao intervalo, ele é rápido e nós já voltamos. No programa de hoje, nós estamos falando sobre a Tava, um lugar que é referência para o povo Guarani e que recebeu recentemente um reconhecimento do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional que recebeu esse reconhecimento como um patrimônio. Nós estamos recebendo a Beatriz Muniz Freire e o arquiteto e superintendente do IFAM, o Eduardo Rã. Beatriz, agora está no intervalo, a gente conversava sobre as várias nações indígenas, o desconhecimento que se tem. Eu falava dos caingangues que se encontram muito aqui, principalmente em Porto Alegre, que também tem os guaranis. Tem como reconhecer o que diferencia basicamente, especialmente esses que estão no nosso convívio aqui nas regiões, nas cidades, aqui do sul. Olha, os guarani, o povo guarani é um povo que está nessa região onde nós vivemos desde antes da conquista. Eles estão no Paraguai, estão na Argentina, estão no Brasil, até o estado do Espírito Santo, em seis estados brasileiros. Agora nós tivemos notícias de que tem uma aldeia também no Tocantins e no Pará. Mas em seis estados brasileiros... Mas com a mesma língua, com o mesmo... Falando a mesma língua, existem diferenças, a literatura chama de parcialidades em guarani. Na verdade, são três que são chamadas de parcialidades por pequenas diferenças linguísticas. Mas todos são guarani, eles se entendem. Mas aqui na nossa região a presença mais forte é do Imbiá Guarani. Aqui na cidade de Porto Alegre, no bairro da Lomba do Pinheiro, há uma aldeia Anheteguá, a aldeia verdadeira, a aldeia guarani. Então, a presença guarani é muito anterior à presença do conquistador e do colonizador, do Juruá, como eles chamam. E dos caingang também. Na verdade, isso que se ensina para nós de que os colonizadores chegaram e isso era uma... Havia muita terra, sem ninguém. Isso não é verdade. Essa terra toda era povoada, toda a América do Sul, a América era povoada por povos nativos. Então, a diferença, você diferenciar um grupo nativo do outro pela língua, pela cultura, pelas práticas culturais, por aquilo que acredita, pelo modo como educa os filhos, como nós nos diferenciamos entre nós. Claro. Mas nós estávamos falando aqui no intervalo, até você começou perguntando sobre o que é importante para o IPHAN e tudo. Vamos falar um pouquinho sobre o que é importante para os guarani? Vamos, vamos. Assim, a eles, porque tu falavas que eles são protagonistas, que eles querem cada vez mais. Eles querem contar a sua história. E como é que eles estão demandando junto ao IPHAN a partir de agora? Eles têm participado desse processo desde o início. Quer dizer, todo esse processo de levantamento de dados que leva ao registro, ele demanda a participação ativa da própria comunidade interessada, que são os próprios guarani. Então, desde o início, eles têm trabalhado conosco e tal, e nos ajudado a compreender esse universo que, de certa forma, para nós, era desconhecido. E, desde o início, eles já têm levantado uma série de demandas, de exigências, de necessidades que eles têm, que são, na verdade, as ações de salvaguarda as quais nós vamos realizar. Então, isso eu acho importante levantar, que as ações de salvaguarda que o IPHAN já realizou durante todo esse processo, esses 10 anos, e as ações de salvaguarda que serão executadas daqui por diante, elas estão sendo levantadas pela própria comunidade guarani. Sim. Na verdade, esse trabalho de 10 anos só aconteceu pela vontade do povo guarani. pela vontade deles. Senão, não teria acontecido. Senão, é uma concessão que está se dando reconhecimento. Não, é, na verdade... Uma luta, uma conquista deles. Uma conquista deles, com certeza. Claro, nós começamos, o primeiro trabalho que nós fizemos, que foi inventário cultural, foi uma proposta do IPHAN levada a eles, porque nós estávamos no momento de repensar o discurso do IPHAN sobre a experiência missioneira. E os guaranis estavam ali diariamente no alpender do museu vendendo o seu artesanato. Então, nós levamos a proposta de fazer uma documentação cultural, porque nós queríamos entender qual era o sentido daquele espaço para eles, qual era o sentido da presença deles ali, se o sítio era simplesmente um lugar bom para vender artesanato ou se havia muito mais. Mas, na verdade, a proposta a partir de nós, de fazer o que a gente chama de inventário cultural, esse trabalho de documentação, mas ela só foi aceita porque eles já vinham no movimento de mostrar alguns aspectos dessa cultura como uma forma de sensibilizar os não indígenas e obter apoio para a conquista de direitos. Então, eles já vinham no processo de escolher caciques jovens para as aldeias, no movimento político, claro, de ter uma estratégia de uma melhor comunicação com o mundo externo, porque os caciques mais jovens dominam melhor o português, eles são jovens, eles interagem mais facilmente com esse mundo externo, eles transitam por esses dois mundos, podemos dizer assim. Então, já havia um movimento da parte deles, porque se eles não quisessem, o tipo de documentação que o IFAM faz com o inventário cultural não seria possível. E esse documento? Esse trabalho também só foi possível porque o IFAM não executou nada diretamente, ele teve instituições e pesquisadores trabalhando o tempo todo conosco, equipes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Instituto de Estudos dos Culturais e Ambientais, o IECAM, da ONB, professora Silvia Guimarães, o Centro de Trabalho Indigenista que continua trabalhando conosco, e os Guarani agora na área da região de São Paulo e Santa Catarina. O Museu do Índio agora vai começar um trabalho com os Guarani do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, que é um segundo inventário. Então, foram várias instituições e pesquisadores que trabalharam com o IFAM e que nos ajudaram a construir uma compreensão sobre a palavra. Quando isso vem mais à tona que os giruá vão poder também ter esse conhecimento? Ou seja, esse registro, ele prevê também que esse conteúdo todo que é visto ali possa passar na educação formal? Com certeza. Isso é uma das reivindicações que estão previstas, que está prevista no plano de salvaguarda que os Guarani colocaram. Eles querem principalmente contar a sua história ali no sítio. Eles querem contar a sua história. Então, pediram que a gente se organizasse para fazer material, vamos chamar de didático ou não, enfim, paradidático, o que seja, um material para as escolas Guarani, no idioma Guarani e para as escolas dos não indígenas. Porque as escolas, especialmente aqui no sul, eu não sei, talvez de outros estados, eles visitam muito ali a região das assoas. Tem mais de 60 mil visitantes, 70% dos quais são crianças. de ensino fundamental. Então, está no currículo, eu não sei se o currículo prevê também essas questões que vocês falam. Está quando eles estudam a história do Rio Grande do Sul. Mas a história que eles estudam na escola ainda é aquela história justamente que a gente não quer. Sim. Mas contar, e que é a história que o IFAM contou por muitos anos, que é a história das missões como uma realização dos jesuítas. Exatamente. E quando esse protagonismo pode fazer parte do currículo dessas escolas? Olha, é uma mudança de olhar. As visitas vão continuar. É uma mudança de olhar, na verdade. Eu acho que tem que levar material para as escolas para que os professores possam trabalhar, porque os livros didáticos, eles repetem essa história. O professor aprendeu assim. O próprio IFAM diz isso, continua dizendo, a gente ainda não mudou o Museu das Missões, tem uma grande estrutura nova, vai ser construída com um novo Museu das Missões e aí sim nós vamos ter uma nova exposição com uma outra visão da experiência histórica missioneira. Agora é um processo longo que se inicia. É um processo longo. É uma nova etapa, digamos assim, com as ações de salvaguarda e entre essas ações está essa tentativa de mudar esse discurso, tanto dentro das escolas quanto dentro dos museus regionais. Dentro do sítio. Dentro do próprio sítio. Uma outra reivindicação deles é que eles possam trabalhar como guias dentro do próprio sítio e eles possam contar para os próprios turistas a sua versão da história. Agora ele já vem contando. Mais um idioma de preferência. Mas ele já vem contando, porque uma das ações que nós fizemos de salvaguarda ao longo do inventário cultural foi trazer a ONG o vídeo nas aldeias que faz formação de jovens cineastas e documentaristas de Guarani. Então foram formados três jovens, eles fizeram um filme chamado Duas Aldeias, Uma Caminhada. Depois eles trabalharam para nós fazendo o filme que instruiu o processo de registro que se chama Casa, a Tava de Pedra. E com os contatos que eles têm com o vídeo nas aldeias, eles estão fazendo os filmes que interessa eles fazerem. E a Tava, em termos de território, ela está somente concentrada na região das missões? Essa Tava registrada corresponde ao sítio São Miguel Arcanjo. Agora, Tavas existem muitas. Em geral, as Tavas, que são esses marcos do caminho do Zenderu, elas não são visíveis. Quem enxerga as Tavas são os Caraís, os líderes espirituais que vão marcando, não, aqui passaram o Zenderu, então aqui é bom construir a aldeia, nós vamos parar, vamos fazer roça, caminha mais um pouco, vai e faz a outra aldeia. A singularidade de São Miguel Arcanjo é o fato dela ser visível, de que as ruínas são visíveis. Ela é perecível, ela é uma Tava imperfeita, eles consideram. Ela é uma Tava imperfeita porque ela é perecível. Então, não só São Miguel é considerada uma Tava, mas também os outros sítios missionários, como São Lourenço, São João. E como ela tem essa imponência, eles dizem assim, olha, é uma Tava diferente, porque ela é uma Tava visível a todos, inclusive aos não indígenas. Então, ela é um bom lugar para se falar da história guarani, da história do povo guarani, para ensinar também aos não indígenas. Nossa, aprendemos um monte hoje aqui, mas assim, quem que tiver mais, quiser mais informações, quem quiser saber um pouco mais, é consultar, é através do IFAM? Sim, pode consultar o IFAM, consultar o IFAM no estado do Rio Grande do Sul. A nossa superintendência, ela se localiza na Avenida Independência, aqui em Porto Alegre, 867, e o telefone é 3311-1188. Existe também o site do IFAM, que é www.ifam.gov.br E ali tem várias informações sobre os bens registrados, todos os bens registrados. A Tava ainda não está lá, porque o registro foi muito recente, ainda não colocamos lá. Ainda vai ser publicado um dossiê, futuramente, sobre o tema. Vai ser disponibilizado no site, o dossiê de registro, o parecer, com todas as informações dos sentidos que foram reconhecidos. Tem um outro que eu nem levantei aqui o assunto, porque o tempo não dava, que é a categoria de línguas. Sim, o reconhecimento da língua. Nem tem, vale um outro programa, vamos guardar para isso, a questão da imigração, também da questão dos indígenas, mas pela questão de idiomas. e estejam aqui com a gente também. Então, está certo. Por hora, muito obrigada pela vinda de vocês, aqui pelas informações todas e parabéns aí por tudo isso, pelo trabalho que vai começar a ser desenvolvido a partir de agora, afinal de contas. Muito obrigado. Bom, e em função da grade especial de programação de fim de ano, esse é o último Cidadania ao vivo deste ano. Então, a gente aproveita, é claro, para lhe desejar um Feliz Natal, com muita harmonia e família, um ano novo cheio de ótimas experiências, mas você vai continuar acompanhando Cidadania edições inéditas aqui, só que em função da nossa grade, você pode aproveitar também as informações, mas não ao vivo. Aproveita então, Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e até a próxima edição. E aí Legenda por Sônia Ruberti